Cristina mente que estava conversando sobre o anel de casamento com Ivan, pois emagreceu após perder o filho e a joia ficou frouxa, então estava mandando Ivan levar para algum joalheiro apertar, Rafael pede o anel pois vai fazer isso pela esposa ele mesmo, Ivan se retira rapidamente, Rafael avisa que não pega bem Cristina receber um funcionário de camisola no quarto, Cristina pergunta se ele ficou com ciúmes, Rafael só pontua que não é de bom tom que ela fique sozinha com outro homem, Débora aparece e Rafael se retira, Cristina conta para a mãe que Rafael demonstrou ciúmes por Ivan, Débora tem a ideia de provocar bastante ciúmes para Rafael e finalmente ele se importar com a esposa, Felipe chega em casa triste, Rafael quer perguntar uma coisa sobre Cristina para o filho, vários clientes comemoram um aniversário no restaurante de Olivia, Olivia e Mirella se animam com o sucesso do negócio, Olivia vai para a cozinha comemorar com Vitório também e espera que dê para fazer um vestido com o que sobrar do dinheiro e das dívidas, Vitório decide que também vai fazer um terno com o lucro do restaurante para se casar com ela no Uruguai, o casal espera ficar junto logo após o divórcio de Raul, Raul espera Madalena sair do ateliê para levá-la para o passeio, Madalena reforça que é um passeio apenas de amigos, Hélio volta para casa com Serena, mas vai dar um passeio com Sabina antes de entrar, Divina anuncia que a janta é fígado frito e todos aplaudem nas mesas, menos Osvaldo que odeia isso, Ofélia chama a atenção para Terezinha vestida de seda e chapéu, Terezinha exibe que Raul a presenteou, Dalila não entende pois ele é muito mão de vaca, Generosa insinua que ela prestou algum favor para ele, mas deve ter sido de um jeito diferente do favor que Dalila deu, já que ela nunca ganhou nenhum babador para o filho, Dalila ressalta que esse filho é apenas de Roberval agora, Generosa ensinua que Roberval pode deixar Dalila na mão agora que ficou rico e nunca mais voltar, Dalila vai para o quarto furiosa, Osvaldo briga com Generosa e vai atrás da filha para consolá-la, Dalila sente medo do que Generosa falou se tornar verdade e expressa o quanto ama Roberval de verdade, Osvaldo ressalta que isso é importante ao amor, pois quem não tem isso é pobre de verdade, Ofélia faz um escândalo na sala ao saber que Hélio foi passear com a moça de pele e torradinha ao invés de voltar para casa, Clarice quer saber se é queimada no forno, já que para Ofélia gente de cor não presta e a chama de velha desbotada igual uma rata branca, Divina defende a mãe, então Clarice diz que ela é igual a idosa também, Hélio conta para Sabina que se sentiu libertado após saber que já foi irmão de Serena alguma vez e agora quer poder amar, Hélio conta que sentiu algo diferente por Sabina e pede uma chance para ela, Sabina deixa Hélio se aproximar e dar um beijo nela, Clarice sai da pensão furiosa com a família e Ofélia debocha deles, Vitório volta com a família de Olívia que está ansiosa para pagar as dívidas amanhã com o dinheiro que conseguiu, Olívia quer aumentar o salário de todo mundo a partir de amanhã, Vitório acha sua vespa uma abelhinha fazendo mel hoje, Rafael pergunta se Filipe vê Cristina passando tempo com Ivan frequentemente, Eduardo chama Julián para ir ver Alexandra, Ciro conta para Eduardo que vai com ele amanhã até o laboratório para investigar esse exame de Cristina, Crispim arma uma rede no teto da sala para pegar o ladrão quando ele entrar e esbarrar na corda, e todos agora vão fingir que foram dormir para atraí-lo, Crispim apaga a lamparina e todos se escondem, Mirna e Kátia se borram de medo, O ladrão aparece no quintal do sítio e entra na casa, Caindo na armadilha direitinho quando vai pegar o pão na mesa, Os quatro saem do esconderijo na hora e flagram o bandidinho capturado, Raul e Madalena batem papo na boate, Enquanto o homem canta uma música bem romântica no palco, Olívia vai separar o dinheiro das faturas agora, Raul e Madalena dançam, Raul elogia os olhos dela, Mas Madalena alega ter horror ao homem casado, Mesmo grudadinha com um, Raul alega estar se separando, E comenta que as pessoas podem se casar no exterior novamente, Madalena conta que quase se casou uma vez, Mas o namorado foi lutar na guerra pela Itália e nunca mais retornou, Raul joga charme para a modista, E ressalta o quanto ela é melhor do que Olivia, Por isso precisa ter uma segunda chance no amor, Raul consegue beijar Madalena, Olívia vai para o quarto e fica ansiosa com os filhos para completar o dinheiro dentro da caixa, Mas quando ela abre o fundo falso, Não há absolutamente dinheiro nenhum, Olívia quase tem um derrame, Olívia começa a gritar por socorro, Todos na pensão escutam, E alguns desdenham do motivo dela, Que nem sabem o que é, Mas os enxeridos acabam indo ver o que é, Todo mundo se reúne no pátio, E invade a casa de Olívia para saber o motivo do escândalo, Olívia conta que todo o seu dinheiro sumiu, Vitório duvida de uma tragédia dessas, Então vai para o quarto ver com os próprios olhos, E confirma que roubaram tudo mesmo, Vitório tenta consolar a amada, Porque eles vão ganhar todo o dinheiro de novo, Mas ela não sabe como vai pagar as dívidas que vencem amanhã, O ladrão do sítio é colocado na viatura com muito esforço, Mirna garante aos policiais que era um lobisomem, Bernardo conta que acha que esse homem, É um que estava escondido perto do roseiral, E até levou comida para ele algumas vezes, Então ele deve ter seguido a carroça até o sítio, Para continuar tendo que comer, O delegado vai levar o homem para a delegacia, Só para saber quem é, Já que ele só roubou comida para se alimentar, Olívia vai para a sala, Virar alvo da multidão da vila, E fazer drama, Serena pergunta de quem ela suspeita, Jorge faz uma cara de paisagem, Olívia garante que ninguém sabia que ela tinha dinheiro em casa, Clarice comenta que já suspeita de alguém, Jorge quer saber quais são, Mas ela só vai contar para a polícia, Alexandra agradece a visita de Julián, Mas comenta que a voz diz que o coração dele está vazio, Por isso não é capaz de ajudá-la, Julián não quer falar dos seus problemas, Mas Alexandra escancara que ele morre de vergonha de ser corno, Porque a mulher dele fugiu com outro, Eduardo exige respeito para o médico, Julián confirma que sua mulher fugiu mesmo, Mas ele tem amor no coração, E Alexandra também tem, Julián explica que vai ensinar Alexandra a ouvir a si mesma, Ao invés de só escutar vozes, Hélio e Vitório esperam a polícia voltar para a delegacia, E contam que precisa da ajuda deles no roubo na casa de Olívia, O delegado debocha da jumenta guardando dinheiro em casa, Mas vai atender o caso, E manda os policiais cuidarem do ladrão de galinhas, Divina serve café para todos os gulosos reunidos na casa de Olívia, Mas manda separada não se acostumar com gentilezas da parte dela, Jorge ainda quer que Clarice fale de quem suspeita, Teresinha também quer saber, Deixando transparecer que pode saber de algo, O delegado aparece com os rapazes, Hélio se oferece para verificar se arrombaram a casa, Mas Clarice acha que não será necessário, Divina exige que a mulher deixe de enrolação, Então Clarice aponta o dedão para Vitório, Dizendo que tem certeza que foi ele quem roubou o dinheiro, Raul volta para deixar Madalena na loja, Que conta que construiu um apartamento atrás dela, Para não precisar pagar aluguel, Raul elogia a inteligência da modista, Que lamenta não tê-lo conhecido antes, E não poder manter uma relação, Já que vive da sua imagem decente para manter sua clientela, Raul oferece encontros às escondidas, Madalena pede sigilo, E os dois se beijam de língua, Julián espera que Eduardo entenda de uma vez, Que Alexandre escuta vozes de verdade, Já que é verdade o que ela disse sobre sua mulher que fugiu, E ela tem contato com espíritos, Agnes quer saber o que Eduardo queria com Ciro, Mas ele não quer falar por causa de Adelaide, Adelaide ressalta que pode haver qualquer coisa, Se ele puder provar, Mas não quer suspeitas infundadas, Que podem abalar a família dela, Ciro conta que é sobre o filho que Cristina perdeu, Revelando que o médico que a atendeu após a queda na escada, Descobriu que ela nunca esteve grávida, Débora e Cristina escutam a música tocando no ateliê, Cristina morre de raiva dessa canção maldita, Mas Débora manda a filha aproveitar a oportunidade, Para ir pedir perdão a Rafael mais uma vez, E como vê-lo, Cristina aceita, Mas avisa que já está se cansando de se fazer de santa, Rafael não gosta da presença de Cristina, Mas ela diz que está se sentindo muito culpada por destruir o quadro, Rafael ressalta que já tinha dito que não a perdoaria, Cristina faz chantagem, Dizendo que está com o psicológico abalado por ter perdido o filho, E pede um abraço nem que seja por caridade, Rafael acaba aceitando, Ciro conta que Cristina fez dois exames de gravidez no mesmo dia, Mas um saiu positivo e o outro negativo, Então vai ajudar Eduardo a investigar o que aconteceu, Adelaide passa mal pensando o pior da neta, Agnes pergunta se Cristina pode ter falsificado o exame, Então Ciro explica que uma mulher grávida pode ter se passado por ela, Para fazer o exame que deu positivo, Ciro conta que Rafael acompanhou Cristina para fazer um exame, Mas em um dos laboratórios viram Cristina supostamente sendo acompanhada pela mãe, Ao invés do marido, Adelaide ainda se nega a acreditar nessa monstruosidade, Ciro acusa Débora de ser cúmplice da filha em tudo, E acredita que foi tudo para forçar um casamento entre Cristina e Rafael, Adelaide vai deixar de considerar Cristina como neta se isso for verdade, Ciro se retira após soltar as bombas para as patroas, Adelaide pensa se Cristina fez tudo isso por amor, Mas Agnes acredita que foi por dinheiro, Rafael manda Cristina ir se deitar, Mas ela diz que está com medo do escuro ultimamente, E pede para ele ficar com ela mais uma vez só até dormir, Rafael aceita igual um bobão, E a acompanha até o quarto, Cristina se deita, E diz que cada migalha que recebe de Rafael, Já é um tesouro para ela, Jorge defende Vitório, Que ameaça fazê-lo engolir a língua, A família de Vitório defende o rapaz também, E acusa Clarice de ser uma invejosa comilona, Clarice garante que viu ele saindo da casa de Olivia hoje de manhã, Vitório conta que a própria Olivia o mandou entrar, Mas a tonta começa a se fazer de desentendida, Mesmo tendo falado isso, Carlito garante que não contou para ninguém de fora da família sobre o dinheiro, Deixando de falar que contou para o pai, Mirella também jura que não falou nada, Olivia diz que Vitório era o único que sabia além deles, E o cozinheiro confirma, Todos ficam desconfiados de Vitório, Olivia começa a estranhar, Que logo hoje Vitório falou que ia mandar fazer um terno, Já que isso é caríssimo, E ele foi a última pessoa a entrar na casa dela, Vitório fica indignado com a desconfiança, E a família dele passa um fumo na separada, Todos começam a berrar, Até Hélio dar um basta e defender o irmão, Jorge sugere que outra pessoa pode ter roubado, Mas se faz de desentendido, Clarice não aceita sair como fofoqueira, E expõe que Ofélia chama Sabina de torradinha, Ofélia ameaça bater na vizinha, Olivia exige que todos saiam da casa dela, E deixa clara sua desconfiança por Vitório, Mandando o delegado prendê-lo sem dó, Se descobrirem que foi ele que a roubou mesmo, O núcleo bagunceiro se dispersa, Olivia vai para o quarto chorar igual uma condenada, E sofre pensando na pior decepção que já teve, Se Vitório tiver afanado a grana dela, Mirella tenta consolar a mãe, Jorge reflete sozinho que pode ter sido Raul quem roubou, Hélio e Vitório flagram o Métri falando sozinho, Mas ele desconversa e avisa que vai sair para tomar ar, Vitório se sente pior mais pela dúvida de Olivia do que a de qualquer um, Divina chama o filho para falar com o delegado, O careca avisa que amanhã quer Vitório na delegacia para dar depoimento, Vitório jura que não fez nada, Irene opina que a polícia tem que descobrir tudo mesmo, Ofélia se irrita com a figurante e a manda embora, Mas Irene a chama de rabugenta, Oswaldo adora a nova aliada contra a sogra Bocuda, Jorge fica numa sinuca de bico, Porque tem muito a perder, Se contar que falou para Raul que Olivia guardava o dinheiro do restaurante em casa, Um policial aparece na pensão para dizer ao delegado que o ladrão de galinhas conhece Serena e quer a ajuda dela na cadeia, Serena não entende quem é essa pessoa, Mas vai ajudar e chama Hélio para ir com ela, Pouco depois, Todos chegam na frente da delegacia e falam qualquer coisa antes de entrar, Serena vê o homem deitado no escuro da cela, E fica muito emocionada quando ele finalmente revela o seu rosto, Pois se trata de José Aristides, José fica estático reencontrando a sua amada Serena, Rafael volta para o quarto de Felipe contando o que estava fazendo, O rapaz opina que ele está fazendo errado em ter esse tipo de gentilezas com Cristina, Pois isso só vai deixá-la mais apaixonada pelo pai, Débora para para escutar o que o pirralho infeliz está falando, Serena e José se abraçam pelas grades da cela após muitos meses de saudade, Os dois relembram tudo o que viveram juntos quando moravam na mesma aldeia desde que nasceram, Até a destruição do lugar, Serena pede que o delegado solte José, Pois ele é bondoso e é indígena como ela, Serena conta que desconfiou mesmo que era ele a pessoa que estava escondida no mato várias vezes, E deixou o jacaré de barro para ela encontrar, José jura que só roubou por fome, Mesmo sabendo que é errado, Hélio se compadece do moço e o defende também, O policial destranca a cela, E os amigos indígenas voltam a se abraçar com muita saudade, Mas dessa vez como devem, Rafael e Felipe escutam barulho no corredor, E ficam em alerta, Rafael finge estar conversando com o filho e vai até a porta de mansinho, E ao abrir, Encontra Débora espiando a conversa, Rafael exige uma explicação da sogra enxerida, Abertura Abertura Abertura